Nissei Motors, a sua concessionária Toyota, pensando muito mais longe, traz para você que assiste Shop TV, os veículos mais charmosos. Com economia de motores, amplo espaço internos e ótimo custo-benefício para você que assiste Shop TV. E olha, você tem muito mais para descobrir. Todo mundo já sabe que ter uma Toyota é ter a garantia de ter um carro de altíssima qualidade. É começar pelo Etios 2015. Vem cá no Cinegrafista, vamos mostrar para você que assiste Shop TV. Etios 2015, um carro de altíssima qualidade. E agora faz parte da família Toyota. E este é um carro para quem gosta de carro. Vem fazer o seu test drive. Você pode ter um Etios na sua garagem, na sua empresa, a partir de R$ 40.400. Gente, é o seguinte, a Nissei Motors aceita o seu carro usado na negociação de um carro novo. Sensacional, não é? Nissei Motors agora em loja nova, com amplo espaço, tudo para melhor lhe atender a você cliente que merece ter um Toyota. Nissei Motors na BR-364, saída para Cuiabá, com acesso livre pela Marginal. Telefone 346 8320. Pense mais longe você também.